Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos falar de He-Man e os Mestres do Universo. Vamos falar da história, origens e algumas curiosidades. Então pessoal, assistindo o trailer da nova série do He-Man na Netflix, que trailer top, que incrível esse trailer. Eu adorei muito mesmo, assim ó. A música de fundo da Bonnie Tyler, espetacular, combinou muito com o movimento ali, com aquela dinâmica de movimento no ritmo da música. O traçado do desenho tá legal, não tá? Esse desenho galhofa, meio engraçadinho, tá? Aquele desenho como nós gostaríamos que o He-Man fosse, né? Como era o desenho de antes, um desenho sério, vamos dizer assim. Não fizeram um desenho moderno, engraçadinho. E eles conseguiram corrigir alguns detalhes que antes a gente não gostava no desenho, né? Eu tô bem empolgado. Ele tá com uma, por ser uma produção mais moderna e talvez com até mais recurso, ele tá com um movimento melhor. Os personagens não parecem tão duros como eram antes, né? Não sei, dá uma sensação boa de fluidez assistindo aquele trailer. Eu gostei bastante. Mas vamos falar um pouco da história do He-Man, como surgiu o desenho, como foi feito, da onde veio e algumas curiosidades. Há duas versões para a origem do He-Man. A primeira conta é que a Mattel, em meados dos anos 80, estava precisando de um novo portfólio de brinquedos. Ela queria um novo carro-chefe para alavancar suas vendas. Ela cautratou Roger Sweet para fazer essa nova série de brinquedos. Ele fez uma pesquisa com as crianças e jovens da época e ficou constatado que a área de interesse era principalmente três. Guerreiros ao estilo medieval. A visão do homem muito forte, impulsionado muito pelo Stallone, pelo Schwarzenegger, pelo Chuck Norris. E por Star Wars. Sim, Star Wars tem uma influência gigante em He-Man. Nós vamos falar mais disso um pouquinho depois. Com essas ideias na cabeça, guerreiros, fortes e naves espaciais com lasers e coisas do tipo, foi criado a série de brinquedos mestres do universo. Onde nós tínhamos um guerreiro bárbaro com espada, nós tínhamos personagens que tinham magia e tínhamos personagens com armas laser, tanques tecnológicos, implementações biônicas no corpo. Enfim, mas na época era muito comum para te impulsionar as vendas do brinquedo, tu ter uma ferramenta de marketing forte que eram os desenhos animados. Então a Mattel encomendou o desenho do He-Man. Ah, e a Mattel ainda sofreu um processo da Universal, pois dizia a Universal que a Mattel estava plagiando o Conan quando fez os brinquedos do He-Man. A outra versão da história inverte essa ordem. Diz que a Mattel estava produzindo brinquedos do Conan. Só que por ser um filme muito violento e com nudez, não ficaria bom para o público infantil. E ela, como já tinha uma fábrica cheia de brinquedos do Conan, ela criou o He-Man para poder vender os bonecos do Conan como se fosse o He-Man. Diz ainda que ela só pediu para trocar as cabeças. Bom, são essas duas versões de história que eu... Qual versão você gosta mais? Qual versão você já tinha escutado antes? Eu garanto que era da troca das cabeças, hein? Essa é bem mais famosa. Bom, mas resumindo, o que sabemos? Que o desenho foi feito para vender bonequinho. E que ele ficou bem forte com essa pegada, espada e feitiçaria do Conan com elementos de Star Wars. Então eles fizeram pegar o Conan e Star Wars, colocaram uma sacolinha, sacudiram e saiu Mestres do Universo. A dica da semana do Mercado RPG é o Azarael, colecionador de ossos. Porque ele parece muito com a miniatura do Esqueleto, hein? Olha só. Cara de caveira, o cetro, igualzinho do Esqueleto. Miniatura da Basilisco Miniaturas em metal branco. Para você receber em casa aí e pintar ao seu móvel. Ela está saindo por R$ 27,90 e usou no cupom do pato amarelo, pato amarelo MRPG. Você ganhou um desconto em cima desse valor. Agora um pouco da história do desenho. Porque sim, existe uma história. Ele não é um monte de episódios soltos como nós vimos na época de infância. Só assistia na ordem que passava na TV e muitas vezes eles nem passavam na ordem correta. E às vezes nem passavam os episódios completos. Eles compravam, digamos, 30 episódios e uma série de 90 episódios e ficava sempre repetindo esses. Então, para falar a verdade, eu só fui saber a verdadeira história do He-Man muito tempo depois, quando já era adulto. As histórias do He-Man se passam em conflitos entre vários planetas. Dois deles são os principais. Eteria e Eternia. Eteria é o planeta do He-Man. E Eteria é o planeta da She-Ra. O planeta de Eternia, dos desenhos do He-Man, ele era governado pelo rei Handor, que era o pai do He-Man. E nos desenhos da She-Ra, lá em Eteria, quem governava era a Horda, pelo Hordak. Bom, se alguém ainda não sabia, a She-Ra é irmã do He-Man. Na realidade, a princesa Adora é a irmã gêmea do príncipe Adan. Ambos são filhos do rei Handor com a rainha Marlena. E a rainha Marlena, ela não é de Eternia e nem de Eteria. Ela é da Terra. Ela é uma astronauta que se perdeu no espaço com a sua nave e caiu no planeta de Eternia. E, por consequência, o rei Handor se apaixonou por ela e eles casaram e tiveram dois filhos. O líder supremo dos vilões é o líder da Horda. Ele nunca foi visto. Em apenas alguns episódios aparece a voz dele, o Mamão Gigante. Mas quem comandava a Horda e imediatamente após ele era o Hordak, que era tipo um general-chefe das tropas de robôs. É ele que fazia todas as estratégias e artimanhas do governo. E ele aparece muito mais no desenho da She-Ra. Muito pouco ele aparece nos desenhos do He-Man. Mas ele é sim o líder dos inimigos de ambos os casos. Uma coisa interessante é a semelhança com Star Wars. Nós temos um líder que não aparece muito, que podemos comparar com o Palpatine. Nós temos um líder militar, que é o Hordak. Nós temos dois filhos que foram separados no berço. Dois filhos gêmeos que foram separados no berço. Nós temos uma princesa que é líder dos rebeldes contra o Império. E nós temos ainda um canhão. Sabia que a Horda tinha um canhão, um raio poderoso para destruir planetas e para conseguir que esse raio funcionasse, precisava do poder do He-Man, do Castelo de Grace, alguma coisa desse tipo. As semelhanças com Star Wars são bem grandes. Sem falar que o Hordak estava de preto e os robozinhos dele estavam de branco, né? Não lembra? Darth Vader e Stormtroopers. Então, pessoal, outra coincidência que temos com o Star Wars é que nessa nova versão da Netflix, o dublador do Esqueleto vai ser o Mark Hamill, o nosso eterno Luke Skywalker. Obviamente, existe uma guerra entre reinos. Resumidamente, para dominar tudo, era necessário conquistar o Castelo de Greyskull, que era o centro do poder da magia de Eternia. É de lá que saía toda a magia. As espadas, tanto da She-Ra quanto do He-Man, eram antenas que captavam esse poder que saía do castelo. O Castelo de Greyskull era um vórtex da magia muito poderoso e ele não devia ordem a ninguém, ele era independente. Ele era mantido pela feiticeira, aquela mulher que se transformava em águia, vocês lembram? E ela era uma telepata, ela era uma maga, vamos dizer assim, muito poderosa. E ela é mãe da Atila, aquela companheira de luta do He-Man, sabe? A personagem que está sempre ao lado do lado do He-Man. A Atila é filha do mentor com a feiticeira. Num dos planos diabólicos da Horda para conquistar o mundo todo, ela tentou sequestrar os filhos do rei Randor e da rainha Marlena. Ou seja, o príncipe Ada e a princesa Dora. Só que o plano não deu muito certo. Apenas a princesa Dora conseguiu ser sequestrada. O mentor acabou ajudando e evitando que o Adam fosse sequestrado também. Durante muito tempo, até a idade adulta, a Dora viveu como uma capitã da Horda. Ela era inimiga. Até que ela recebeu a espada protetora, que é a espada da She-Ra. E a feiticeira explicou para ela toda a origem dela e esse tipo de coisa. E aí sim, ela assumiu a posição de defensora dos personagens livres e líder da resistência. Como alguém tinha que levar a culpa pela falha em sequestro das crianças, afinal só conseguiram pegar a Dora e não pegar o He-Man, o Horda que culpou o Keldor como sendo o responsável pela falha. E baniu ele da Horda e ficou preso em Eternia. Para se vingar, o Keldor fez um ritual de magia e se transformou no esqueleto. E o poder dele foi muito intensificado. O Keldor já era um mago. Ele não era um guerreiro tecnológico como a Horda. Ele já era alguém que dominava a magia. E ele ficou muito mais poderoso quando se transformou em esqueleto. E jurou vingança tanto contra o Hordak quanto contra o Rei Randor. Bom, novamente nós temos uma bifurcação sobre a origem do Keldor. Existem duas origens. A primeira é que ele é do planeta Gar, por isso que ele tem a pele azul. E a segunda origem dizem que ele é o irmão do Rei Randor. Mas dizem que isso não faz muito sentido porque ele tem pele azul e o Rei Randor não. Por que ele seria irmão dele azul? E esses desenhos funcionavam com uma dinâmica muito interessante de portais que você passava de um planeta para o outro. Existiam diversos planetas. Além de Eteria, Eternia e a Terra, que nós já falamos, tinha o planeta Trolla, que era o planeta do Gorpo. O Gorpo no planeta Trolla, pelo que se sabe, ele era um mago muito poderoso. Mas quando ele veio para a Eternia, um conflito entre a magia do planeta dele com a magia de Eternia não permitia que ele se tornasse um grande mago. Ele virou uma espécie de bobo da corte. Ele lembra bastante o Prestor, sabe? Onde as magias nunca saem como deveriam sair. É mais ou menos isso aí. Bom, além desses personagens citados até agora, existiam muitos outros personagens cativantes. Nós tínhamos a Tilly, o mentor, que nós já falamos. Nós tínhamos a Feiticeira, o Gato Guerreiro, que era a versão de luta do Pacato, que era o gato de estimação do Príncipe Ado. Nós tínhamos lá no lado da Xirra, nós tínhamos o Arqueiro, o Corujito, o Vassourito. Alguém lembra deles lá na Floresta dos Sussurros? Era esse o nome da floresta, se não me engano, né? O cavalo da Xirra era o Ventania. Do lado dos vilões, nós tínhamos a Maligna, a Fera, o Mandíbula. Tinha também aquele, o Aquático, que falava... Alguém lembra disso? E ainda lá na Xirra, no Hordak, tinha aquela figura sinistra, que eu não lembro o nome agora. Eu achava muito louco esse vilão aí. Ela era uma figura feminina, meio sinistra, falava meio sussurrando. E essa nova série do He-Man na Netflix? Eu tô muito empolgado. E eles fizeram algumas melhorias que eu vou considerar agora. A transformação do He-Man ficou mais bonita, mais dinâmica. E agora o He-Man é bem diferente do Príncipe Adam. Não é aquela versão que era no desenho antigo, que era apenas o Príncipe Adam com sunga de texugo e a pele bronzeada. Outra coisa que eu gostei bastante é a dinâmica de magia do esqueleto. Vocês viram aquela cena que ele coloca a mão num portal pequenininho e a mão sai grandona num outro portal maior? Que magia é essa? Eu achei muito louca. E o desenho tá com uma movimentação melhor, mais fluida, né? E a cena do corpo fazendo aquele campo de força pra proteger a Tila e a Maligna que tá atrás dela, hein? Vocês perceberam isso? Eu não sei em que situação aquilo ocorre, eu não sei se eles estão em Eterna ou estão no planeta trola do corpo, mas eu sei que ele tá ali como um mago muito poderoso e tá com uma cara sinistra, assim, né? Muito mais evoluído, não sendo aquele trapalhão, aquele bobo da corte. Será que isso acontece porque se passaram diversos anos ele aprendeu a dominar a magia? Afinal, essa série vai se passar alguns anos depois da série original. Ela é uma continuação da série original, ela não é um reboot. Então, pessoal, quem viu o trailer da série, coloca aí nos comentários qual parte que gostou mais e o que tá esperando da série. Eu espero que tenha uma série da She-Ra que converse com essa série do He-Man. Aí fica o multiverso completinho e nós vamos ter tanto um personagem masculino forte quanto uma personagem feminina forte. Eu acho que isso vai ser bem legal. Espero que saia as duas séries agora, né? Fez uma, tem que fazer a outra também. Quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou! Fez uma, tem que fazer um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.